Por mais que seja um nicho pequeno, o Coop é um assunto muito extenso, envolve persuasão, envolve várias outras coisas. Eu estudo PNL, Neuromarketing, para me ajudar com o Coop, por exemplo. Mas você tem que começar pequeno, começar com coisas pequenas, e ir entendendo as coisas para justamente... Existe uma curva de aprendizado ali antes de você querer começar logo de cara. Então a dica é, de Coop, cara, você não vai fazer coisas grandiosas agora de começo. Tem que ter paciência, tem que entender os termos, os conceitos, e estudar. Estudar e colocar em prática. Beleza.